Debaixo d'água Tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido Só faltava respirar Mas tinha que respirar Debaixo d'água se formando como um feto Sereno, confortável, amado, completo Seixão, sintético, encontrado com o ar Mas tinha que respirar Todo dia Todo dia, todo dia Todo dia Todo dia, todo dia Debaixo d'água por encanto Sem sorriso e sem pranto Sem lamento, sem saber o quanto Esse momento poderia durar Mas tinha que respirar Debaixo d'água ficaria para sempre Ficaria contente Longe de toda gente pra sempre No fundo do mar Mas tinha que respirar Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Debaixo d'água protegido Salvo fora de perigo Aliviado Sem perdão e sem pecado Sem fome, sem frio, sem medo Sem vontade de voltar Mas tinha que respirar Mas tinha que respirar Debaixo d'água Debaixo d'água Era mais bonito Mais azul Mais colorido Que solta A música Mas tinha que respirar Todo dia És um senhor Tão bonito Quanto a cara Ai, lindesa Filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo É Deus todo, ó Olha que relaxante Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for profício Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Bruxa, filha Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo